Aí galera, meu pé de hortelã totalmente recuperado duas semanas depois da aplicação do inseticida natural. Aí ó, as folhas dele totalmente recuperadas, virou uma mata novamente, que eu vou ter até que fazer uma poda nele aí, porque ficou muito grande. Mas mostrando aí pra vocês que realmente funciona. Então quem quiser tá fazendo a aplicação aí nas suas plantas, aqui ó, aquele outro hortelã meu totalmente recuperado. Ainda com uns buracos lá naquelas folhas lá, mas totalmente recuperado. Provando aí a eficácia do inseticida natural, que não agride nem as plantas e nem ao ser humano. Então, valeu galera. Samuel Camargo, sempre estudando, testando e postando. Na contramão do sistema. Abraço. Tchau. 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 Tchau.